Opa! Para os viu que nós estamos pegando. Opa! 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 Não parece muito mais legal. Depois que você perde todas as ideias, você volta para a mesa. E continua o projeto. E agora você tem que pegar pedaços de código dos outros para fazer jogo. Depois que você tem que ir lá conversar com os caras. Você vai conversar com o único que dá a bola. O outro vira para conversar com uma segunda, você escolhe com esse cartão aqui. É uma pedaços de código. Quando você vira três pedaços de código, você volta e vai funcionando. o outro vira para a mesa. Não de todos os computadores. Todos os que você conseguir, por exemplo. Esse aqui faz para você incomodar a área. Isso é outro vir também. Você tem que conversar de um por um para descobrir quem vai te ajudar. Entendeu? Aí você vai montando o jogo assim. Até aí que a gente vai. Tchau. 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 Tchau.